Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A economia brasileira cresceu 1% em 2017 e saiu da recessão. O resultado do PIB, soma de todos os bens e serviços no período, foi anunciado pelo IBGE. O resultado foi registrado após duas quedas seguidas. O total do PIB no ano passado chegou a 6 trilhões e 600 bilhões de reais. O agronegócio foi destaque com alta de 13%. Influenciaram também os serviços e a estabilidade na indústria, entre outros setores, como informou o IBGE. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o resultado mostra que a economia brasileira está acelerando. Nós saímos de uma recessão, isto é, de uma queda de produto de 3,5% em 2016. Então, para sair de menos 3,5% para mais um, já é um avanço grande e mostra que a economia está acelerando. Um dado importante é que bens duráveis, isto é, o consumo pelas famílias de bens duráveis, está crescendo juntamente, mais ou menos, parecido com o crescimento dos investimentos das empresas. O que é interessante, porque isso mostra que as famílias estão também acreditando que o Brasil vai continuar a crescer, que a renda vai continuar a crescer. O presidente Michel Temer deu uma entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, nesta manhã e comentou os principais pontos pelas redes sociais. Ele lembrou que assumiu o governo com uma recessão forte e hoje o país está com inflação e juros controlados. Temer destacou ainda que vários indicadores apontam a recuperação da economia brasileira, como a alta de 1% do PIB em 2017, que significa esperança para o país. O presidente comentou também a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, que inclui também programas de natureza social para acolher os mais vulneráveis. Michel Temer destacou ainda que a intervenção no Rio é uma vitrine e o que se faz lá é laboratório para os outros estados. O presidente disse ainda que cumpriu o que está escrito no documento Ponte para o Futuro, com a retomada do crescimento econômico. E nesta manhã, o presidente Michel Temer recebeu os governadores aqui em Brasília para discutir ações relacionadas à segurança pública em todo o país. Na abertura, o presidente falou sobre a importância da cooperação entre os governos federal, estaduais e municipais. Os estados todos também estão integrados nesta batalha pela segurança pública nas suas localidades. Então, digamos assim, tem uma certa simbologia este encontro, porque ele visa precisamente a tentar transmitir aos senhores e às senhoras aquilo que naturalmente já fazem em face da sua missão constitucional em cada qual dos estados brasileiros. Mas é pedir aos senhores, como eu pedi no Rio de Janeiro, ao lado do governador Pesão, que os senhores nos respectivos estados possam reunir as entidades todas a partir do Ministério Público local, a partir do Tribunal de Justiça local, do Judiciário local e ao mesmo tempo reunindo a sociedade, as entidades representativas da sociedade, para que todos possam mobilizar-se em favor da segurança pública. Porque, reitero, a segurança hoje não é um caso só do estado do Ceará, do caso do Amazonas, do caso de São Paulo, mas é ultrapassante, volto a dizer, das próprias fronteiras estaduais. A Receita Federal recebeu 125 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2018 até às 11 horas da manhã de hoje, primeiro dia de entrega. A expectativa é que mais de 28 milhões de contribuintes enviem a declaração até 30 de abril. Para baixar o programa de preenchimento da declaração do Imposto de Renda, basta acessar o site da Receita Federal. O Ibama multou em 20 milhões de reais a mineradora norueguesa Hidroalo Norte e embargou as instalações da empresa Embarcarena, no nordeste do Pará. A mineradora é acusada de causar o vazamento de rejeitos tóxicos na região metropolitana de Belém. Foram aplicadas duas multas, uma de 10 milhões de reais por realizar atividade poluidora sem licença ambiental e outros 10 milhões por operar tubulação de drenagem, também sem licença. E o Tribunal de Justiça do Pará proibiu o funcionamento de uma das bacias da mineradora, determinou a redução em 50% da produção e estipulou multa de um milhão de reais por dia caso a Hidroalo Norte desrespeite a decisão. A análise do caso pelo Ibama foi a pedido do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, já que o vazamento coloca em risco a saúde dos moradores da região. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho